E uma semana depois de confirmar o fim do casamento, o Lucas Lucco revela como passou os últimos dois meses. Momozinho, ele tá de mal. Lucas Lucco sempre foi conhecido pela disciplina na hora do treino, mas pelo jeito os últimos meses foram bem diferentes. Depois de uns dois meses bebendo, bebendo cerveja, todo dia. Churrasco, tudo sem margina. Agora chegou a hora de correr atrás do prejuízo. Só não parei de ser normal, bebi o Luco. Bebendo, esperando ser pernilha. Por isso que esses dias vocês vão me ver muito aqui. Na academia. Aí vocês lembram. É por causa da minha pança de chope. Luco anunciou o fim do casamento com a Lorena Carvalho há uma semana. O cantor explicou que estava muito triste com a decisão, mas concluiu que a história, como marido e mulher, tinha chegado ao fim. Agora é o momento de seguirem em frente por caminhos diferentes. Aí, o Momozinho tá na pista. Tá na pista, contou aí que tava, ó, tomando todas. Na sofrência, só ouvindo moda de viola. É, faz parte. Faz parte, pra quem gosta.